Olá, sejam bem-vindos. Ivo Lucas e Carolina Deslândes foram convidados do programa Casa Feliz, da SIC. Ivo Lucas e Carolina Deslândes apresentaram o seu mais recente tema, Senhora de Si, no programa Casa Feliz, da SIC. Os artistas estiveram à conversa com Diana Chaves após a atuação. Este tema é muito especial porque marca o teu regresso aos palcos e ficamos todos mesmo muito felizes, disse a apresentadora para Ivo. Ao que o cantor respondeu É mesmo muito especial porque eu, quando escrevi esta canção, que já tenho uns bons anos, sempre imaginei a Carolina e tê-la aqui comigo é especial. Enquanto Carolina Deslândes referiu Ele fez a canção há quatro anos e quando escreveu o Senhora de Si pensou que queria fazer o dueto comigo, que tinha a ver comigo a temática da canção, mas nunca me chegou a canção, ele nunca falou comigo. Nunca me convidou. Ivo Lucas aproveitou para destacar as datas dos concertos já marcados e disse Marca o meu regresso aos palcos, mas na realidade eu nunca me fui embora. Em Ivo Lucas e a Carolina Deslândes desejamos muito sucesso nesta Senhora de Si. Muito obrigada por assistir.